Olá pessoal, estamos aqui hoje porque vamos bater um papo sobre maquiagem Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas maquiagens Vou fazer um tour e vou também dar uma olhadinha pra ver se a gente pode desapegar de alguma coisa Eu acho que no fundo a gente sempre pode desapegar, então eu vou aproveitar esse vídeo Pra dar uma olhadinha junto com vocês aí, a gente vê os distralhes que a gente pode fazer Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já fui uma pessoa super compulsiva Por compras de forma geral, mas principalmente de coisas pra mim, né? Então assim, roupa, sapato, maquiagem, eu tinha muito de tudo E depois que eu conheci o minimalismo, isso reduziu de uma forma muito grande Eu acho que assim, especialmente maquiagem, eu acho que não vale muito a pena a gente ter muitos Porque a gente nunca consegue usar até o final Eu sempre falo sobre isso nos vídeos aqui de make, mas é porque é verdade, gente A gente não tem condições de usar tudo, eu consigo até acabar com alguns produtos, mas não todos É um ou outro que eu consigo acabar Então assim, pra mim não vale a pena eu ter muita maquiagem Porque vence, porque pode dar uma alergia, porque pode trazer algum problema de pele E eu sou dessas que eu prefiro sempre prevenir do que remediar Então se eu puder evitar e desapegar às vezes uma coisa muito antiga, eu prefiro Do que depois ter que gastar dinheiro com produtos, com remédios, com coisas pra consertar o problema Então essa é a forma que eu lido hoje em dia com a maquiagem E é por isso que hoje eu tenho bem menos makes Pode ser muito pra alguns, pode ser pouco pra outros, mas assim, gente Isso aqui é o que tá o suficiente pra mim E ainda mais se eu puder distrair alguma coisa, aí sim que vai tá bom mesmo E vambora pro vídeo, vambora pros produtos que eu tenho hoje em dia Então, gente, eu guardo tudo que eu tenho nesse organizador Ele não é o melhor do mundo, tá? Eu até implico com ele às vezes porque Ai, eu não sei, as coisas ficam meio caindo, sabe? Ele não é tão bom assim quanto eu queria que ele fosse Mas é o que eu já tenho aqui, então é o que eu vou usar até acabar E eu também tenho essas duas mini paletinhas Mas elas não são paletas Eu comprei a embalagem e guardo aqui as sombras Porque eu comprei sombras unitárias Eu prefiro comprar sombras unitárias do que paleta Primeiro porque sai mais barato, assim Entre aspas, né? Porque como eu compro só uma, sai mais barato do que se eu comprar essa paleta Mas se você usa muita sombra, eu acho que a paleta vale mais a pena Então vamos começar aqui pelo organizador, né? Eu tenho, gente, uma coisa que eu tenho muito, eu sei É pincel, tá? Eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pincéis É uma quantidade grande? É uma quantidade grande Porém, eu uso todos e eu gosto de ter essa quantidade Porque pincel eu sempre uso Eu não uso sempre o mesmo Se eu preciso de uma sombra de outra cor, eu vou e pego um outro pincel Se eu preciso de pincel de blush é um Pincel de pó é outro Pincel de delineador Pincel de sobrancelha Pincel de esfumar Pincel de batom Então, assim, cada um tem uma utilidade, né? É uma quantidade grande? É, compraria isso tudo de novo hoje? Não Mas como eu já tenho aqui, eu vou usando sem nenhum problema E muito importante, gente, sempre lavar os seus pincéis, né? Porque se a gente se preocupa tanto com a pele A gente não pode deixar de lado essa questão de lavar os pincéis Porque, sim, eles acumulam sujeira, bactéria Tudo de ruim que a gente não quer colocar na nossa pele Então precisa estar sempre lavando Os meus eu lavei recentemente, não tem nenhuma semana Então eles ainda estão limpinhos Não vou fazer isso hoje nesse vídeo Daí, uma coisa que eu não vivo sem É um lápis, né? E aí pode ser um lápis ou um delineador Vocês podem perceber que eu tô sempre com alguma coisa aqui Em cima dos olhos Porque eu gosto Meu olho é muito pequeno E aí, se eu não uso nada aqui em cima Eu sempre tenho a sensação de que meu olho tá quase fechando E aí eu não gosto muito Eu me acho meio feio, assim, sem esse destaque dos olhos, né? Mas isso só se eu tiver maquiada, tá, gente? Se eu tiver sem maquiagem, eu fico de boa Então, se eu faço maquiagem e não passo esse destaque Eu acho que eu fico esquisita Pode ser uma coisa da minha cabeça? Pode, mas é o que eu gosto de fazer E maquiagem é pra isso, né, gente? É pra gente se divertir É pra gente destacar onde a gente quer destacar Pra esconder onde quer esconder E é isso E aproveitando que eu tô falando disso Eu queria destacar que sim, gente Eu gosto de maquiagem Não é porque eu tento aplicar o minimalismo na minha vida Que eu vou deixar de comprar maquiagem Porque é uma coisa que eu gosto Vocês veem que eu tô sempre maquiada aqui nos vídeos Porque eu gosto mesmo Eu me maquio pra ir no mercado Eu me maquio pra ir pra casa dos meus pais Eu me maquio pra ir no shopping Eu gosto Eu não faço maquiagens super pesadas Mas eu gosto de usar ali alguns produtinhos E aí é por isso que eu tenho, né? Vocês veem às vezes minimalistas aí Que pararam de usar maquiagem Mas porque muitas vezes usavam Porque era obrigado a usar Mas aí viu que não gostava muito Então deixa de usar E super ok, super válido Se você pensa assim Eu acho muito legal Mas no meu caso eu continuo gostando E não pretendo mesmo parar de usar Então esse lápis aqui É o da Candice Berenice Ele não tem mais nenhuma inscrição Então eu não vou saber dizer qual é Cor, nem nada do tipo Mas é um lápis básico retrátil Cor marrom, tá? Porque eu acho que o preto Fica muito pesado nos meus olhos Eu sou uma pessoa que tem Um médio pra baixo contraste E aí o preto dá muito contraste E eu não curto muito Então eu sempre pego um lápis Marrom, marrom claro Marrom mais ou menos Pra não ficar tão pesado assim a maquiagem Um outro produto que eu não vivo sem Também é um preenchedor de sobrancelha Gente, é minha sobrancelha Vocês estão vendo aqui, né? Ela não é assim Isso aqui é preenchimento Eu praticamente não tenho sobrancelha Eu tenho uns poucos fiapinhos E os fiapinhos que eu tenho São loiros Então assim Não tem destaque nenhum E eu gosto muito de sobrancelha Eu acho que preenche o rosto, né? Deixa uma cara mais de saúde e tal E dá uma definição pro rosto Que eu não consigo sem a sobrancelha Então atualmente eu tô usando esse lápis aqui Mas ele já tá quase acabando É um lápis da Mary Kay Eu acho que nem vende mais isso, gente Esse lápis aqui também Já deve ter uns bons três anos Se não tiver mais Inclusive eu tô querendo acabar com ele Porque eu sei que ele já tá ali Nos seus finalmente mesmo E aí se ele acabar Eu vou usar alguma sombra aqui pra preencher Vou fazer o teste Não pretendo comprar outro Porque eu tenho sombras aqui que eu preciso usar E aí eu quero aproveitar pra usar assim E aí vamos pra outro produtinho Que eu não vivo sem Que é o corretivo Atualmente eu tenho esses dois corretivos aqui Esse daqui é o da Natura Una Que ele já está quase acabando Eu gostei muito desse corretivo Eu nunca tinha usado esse especificamente Porque mudou A Natura tinha um outro corretivo de bisnaguinha Que era o que eu sempre usava Mas esse daqui é muito bom Inclusive a cor é perfeita pra mim Essa cor aqui Que é a cor 10N Muito bom E ele é desse de espuminha Eu não sei se eu gostei muito dessa espuminha não Sabe? Eu acho que Acho que perde muito produto isso aqui Não sei Foi a sensação que eu tive E aí como esse tá quase acabando Eu vi uma promoção desse corretivo aqui Da Bruna Tavares Que é Não sei o nome É só um corretivo Bruna Tavares que tá escrito Esse daqui é na cor L10 Mas assim gente Esse aqui Ele é muito Mas muito Mas muito branco Eu comprei o menor que tinha Da linha lá E aí foi esse Só que assim Geralmente eu uso mais claro De qualquer linha Mas esse aqui gente Vocês não tem noção Eu vou ter que experimentar aqui Pra vocês verem O quanto Ele é branco Olha isso E aí Por isso Eu vou até botar o outro aqui Pra vocês verem A diferença Por isso Ele não é assim O meu favorito não Sabe? Vamos ver aqui Gente Olha a diferença Eu nunca tinha feito essa diferença Mas eu tô chocada Olha isso gente Ele fica muito claro em mim Eu nunca tinha visto Um corretivo tão claro Assim na minha vida Sério Eu fiquei chocada Quando eu vi Mas aí não tinha como trocar Essas coisas não tem como trocar E aí eu tive que ficar com ele Pra eu conseguir usar Eu tive que comprar um pó Na verdade Não foi só por isso Que eu quis comprar Eu quis comprar um pó Fazia muito tempo Que eu não usava pó Porque Eu Sentia que o meu corretivo Ele não durava E ele ficava manchando Com o rímel A minha pele é muito oleosa Gente Não sei se parece Mas ela é muito oleosa E aí ao final do dia Eu ficava tipo Pano invertido Sabe? Com Isso aqui embaixo Tudo preto Aí eu falei assim Vou comprar um pó Pra ver se o problema É o rímel Se o problema é o corretivo Se o problema é o pó Eu não sei E aí comprei esse pó Inclusive Tem umas duas semanas Só Tô usando E assim Eu não gosto Tanto De usar pó Porque fica Uma pele Muito Perfeitinha Sabe? Parece pele de boneca Eu não sou muito dessas Mas aí eu uni o útil ao agradável Eu falei Já que eu comprei Já que eu comprei o corretivo E precisava do pó Aí eu consigo usar os dois Inclusive eu tô usando hoje Não fica tão claro assim Mas Eu confesso que eu fiquei muito assustada Com esse corretivo O bom É que ele vem Muito corretivo Gente Isso aqui vai durar horrores Eu acho que vem Muito mais do que esse Esse daqui acabou muito rápido Ainda tem um pouco Mas ele tá Nos seus finalmente Daí quando eu comprei Esse corretivo da Natura Eu aproveitei Pra comprar Esse iluminador Que também tava Por 10 reais No site Sei lá Da Natura É Só que ele não é muito bom E aí eu uso Relativamente pouco Inclusive tá aí Eu vou começar a usar mais Ele pra gravar os vídeos Vamos ver como vai ser Se vai dar alguma diferença Bom Eu tenho também atualmente Dois rímel Rímel Duas máscaras de cílios Da Candice Berenice Eu sou muito fã Da Candice Gente E assim Eu acho que eles conseguiram Perfeitamente Alcançar o objetivo deles Que é de manter clientes fiéis Porque Eu sou uma cliente fiel Da Candice Primeiro porque Eles estão sempre fazendo Ótimas promoções Segundo porque Os produtos São de ótima qualidade Principalmente Em relação ao custo-benefício E terceiro Que a gente consegue Trocar os produtos Por um novo produto Então eu tô sempre Fazendo trocas Mostro sempre lá no Instagram Quando eu faço isso Já troquei 3 vezes Então assim Todo mundo ganha Sabe Eles ganham Porque tem meu dinheiro Eu ganho Porque eu compro bons produtos Por um preço muito bom E é isso E aí é por isso Que eu comprei Esses daqui Esse daqui Eu tinha comprado Antes Eu acho Numa promoção também E aí quando eu fui na loja Trocar os produtos Por batom Tava uma promoção De 50% off Desse produto aqui Ele custava 70 reais Eu acho E foi pra 35 E aí eu falei 35? Poxa É mais barato que esse Que esse aqui é 39 42 Alguma coisa assim E aí eu falei Vou levar esse Pra experimentar Como eu sempre uso Muito rímel Eu uso rímel Todos os dias Eu tenho Esses dois aqui Atualmente Mas eles já estão Esse aqui principalmente Já tá no finalzinho E aí eu vou usar Só esse daqui mesmo Bom gente Eu estava sem blush Eu fiquei um tempo Sem blush Eu fiquei usando sombra Como blush Mas aí a sombra Acabou E eu tive que comprar um E aí eu comprei Esse daqui Da quem disse Que é o que eu uso Todos os dias Tá Ele é da cor rosita E aí ó Tenho usado bastante Ele já tá quase Aparecendo o fundinho Não sei se foi O meu favorito Mas assim Pelo preço que foi Deu pro serviço Eu não sou tão fã De blush assim Sem brilho nenhum Eu gosto de blush Com brilho Exatamente por aquilo Que eu falei pra vocês Não gosto dessa sensação De pele completamente Matificada Eu acho que dá uma sensação Muito de boneca de cera Então eu prefiro Um blush com brilho Mas enfim Comprei esse aqui Pra experimentar E vou usar também O final Porque é o único Que eu tenho Então vamos agora Para as sombras Eu vou deixar os batons Por último Vamos para as sombras Eu comprei Essas Caixinhas Assim De paleta Lá na Quem disse Porém Não recomendo Gente Porque elas quebraram Ó Essa daqui Tá quebrada Eu não sei nem como Porque eu não levo elas Eu não tiro elas Do meu armário Sabe Eu achei uma qualidade Muito ruim Muito péssima Então Não recomendo Tá Mas aqui eu tenho As sombras Eu vou mostrar aí Para vocês De pertinho E eu acho Que eu vou Desapegar De algumas sombras Gente Porque eu não tenho Usado tanto assim Eu acho que eu vou Desapegar Dessa daqui Essa daqui É uma sombra da MAC Não tem mais o nome Aqui embaixo Então eu não vou saber Dizer para vocês E vou desapegar também Dessa daqui Essa daqui Tem o nome É Corduroi Daí Essas outras aqui Eu uso Muito Então eu acho Que Vão ficar Uma já está até aparecendo O fundo E a outra é nova Eu comprei No final do ano Alguma coisa assim Gostei muito da cor dela Inclusive Estou sempre usando ela Nos vídeos também E é isso Nessa outra paletinha Eu tenho Outras cores Que eu também Vou desapegar Esse rosa aqui Que é um rosa Bem bonitão Tá Ele não é tão forte Assim Ele é forte Mas não é tanto Dá para usar de boa Não fica que nem Palhaço E essa daqui Gente Não quebrou Cara Nossa Eu acho que ela Só não quebrou Porque ela é Meio cremosinha Assim Sabe Ela não é Compacta Que é um Prateado Gente Essa sombra Maravilhosa Sério Eu vou ter que Passar aqui Para vocês verem Olha isso Só que eu não sou Uma garota do prata E aí Eu não usei Tanto ela Quanto eu queria Eu devia ter comprado Uma rosê Ou até mesmo Uma dourada Gente Sério Surreal Esse brilho As coisas da marca Não tem jeito Elas são de muita Qualidade E eu amo As sombras de lá Inclusive todas Essas que eu vou Desapegar São de lá Eu acho que vale Muito o custo-benefício Então acabamos Ficando com Um vazio Eu vou desapegar Desse estojinho Também Que está todo Quebrado Né Gera a minha intenção Mesmo Desapegar dele E ficamos Assim Essa aqui Na verdade Ela não é Uma sombra Ela é um Contorno Que hoje eu uso Como sombra Porque eu amo Essa cor Ela é perfeita Para mim Para usar Aqui na pálpebra Eu acho Maravilhosa Então eu uso Como sombra Mesmo Mas ela é um Contorno E é da Oceane Gente eu acabei De ver uma coisa Aqui Vocês não vão acreditar Ela venceu Ai Deus Por que Deus Ela venceu Em 2020 Eu não lembrava Que eu tinha Isso aqui Há tanto tempo 29 de 12 De 2020 Então amiga Você vai Também Fazer o que É Só fiquei Então com essas Três sombras Essas duas aqui São relativamente Novas E essa é a mais Antiga Mas eu amo Essa sombra Tanto que ela Está assim Já aparecendo No fundinho Ela é muito Bonita E é isso É isso Então tivemos Progresso E aí Por último Vamos para Os batons Hoje em dia Eu tenho Seis batons São esses batons Aqui que eu tenho São esses batons Aqui que eu tenho Três embala E três Líquidos Né Um é gloss Mas enfim Eu estava Gente Só com esses Dois batons Aqui Tá Que é o Malvelita Da quem disse Berenice Que é esse aqui Bem bonito E o Angel Da MAC Só que Vamos lá Primeiro que o Angel Está todo destruído Eu realmente Assim Eu não vou mais Comprar esse acabamento Esse é o Frost Eu não vou mais Comprar Jéssica Nota mental Não comprar Mais Eu já tinha Comprado Eu já tinha visto Que é uma porcaria Não tem como Porque eu moro Em um lugar Muito quente E aí o batom Gente derrete Ele derrete Vira uma gelatina Então não tem como Ele fica horrível Assim de passar Eu estou passando Com um pincel Às vezes Aí eu estava só Com esses dois batons Aqui Só que dois batons Para mim É muito pouco Gente Porque Eu botava na bolsa Eu não uso A mesma bolsa Todo dia Eu botava na bolsa Aí ia procurar Não achava Tinha que procurar Em todas as bolsas Porque eu só estava Com dois Então ficava Um em cada bolsa Aí quando eu ia me maquiar Aqui para gravar Eu tinha que ficar procurando Sabe Não dá Não era uma quantidade Confortável para mim Então eu fiz Uma comprinha A quem disse Estava com uma promoção Sou muito casalinha Da quem disse Estava com uma promoção De que compre Um batom Leve dois E aí eu comprei Dois batons E trouxe quatro Para casa E aí O primeiro que eu comprei Foi esse aqui Que é maravilhoso Que é o rosácea Gente Esse batom aqui É tudo Aí temos Esse aqui Que é o que eu estou usando Que é o roseira ali Ele ficou diferente Né? Ó Ele ficou diferente Mas é porque A boca sempre reage Né? Ao batom Então Acaba ficando Meio diferente mesmo E esse daqui É o líquido mate Esse daqui É o mate Normal de bala E esse daqui Que era o Malvelita Ele não é mate Ele é cremoso Se eu não me engano Ele é batom hidratante Que tá escrito aqui O roseira ali O rosácea É batom Mate Alta pigmentação E aí nós temos Esse daqui Que é o gloss Que é maravilhoso Gente Esse gloss aqui Eu uso lá no Instagram Todo mundo sempre pergunta Qual é esse gloss Ele é maravilhoso Ele é na cor Malvalex Sério gente Sério Eu vou só passar Só pra vocês terem uma ideia Mas eu vou Depois É eu passei aqui Mas eu vou mostrar Depois aí É melhor Pra vocês verem E o último Que eu tenho É o Nude Nude Lili Que também É um batom líquido Super mate Maravilhoso Inclusive Eles são um pouco Parecidos Na câmera Que tá ficando Esses dois aqui Mas eles não são Parecidos Gente Olha a diferença Esse daqui Tem um subtom Quente E esse aqui Tem um subtom Frio Tá Parece Mas não é E é isso pessoal Essas são as makes Que eu tenho aqui Atualmente Eu tô toda suja De sombra De maquiagem Mas eu espero Que vocês tenham gostado De ver aí O que eu tenho Hoje em dia Deixa aqui nos comentários Se ficou alguma dúvida Vocês sempre perguntam Então aproveitei aqui Pra responder Já as dúvidas De vocês De uma vez Muitas vezes Eu não lembro Gente O batom Que eu uso Pra gravar os vídeos Então eu vou tentar Fazer isso com mais frequência De observar Qual é o batom E de repente Já deixar aqui Nos comentários Ou na descrição Do vídeo O que vocês acham? Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aqui o like Se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos Falando sobre minimalismo Organização Moda consciente Compartilha esse vídeo Com alguém que gosta De maquiagem Ou alguém que está Tentando ser mais Minimalista com a maquiagem Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Beijo E a gente se vê No próximo